Música Música Segura a balança, mas você vai ver Música Há mais de tempo que eu venho tentando E se você quer acima e você não vai nem é de mim Vive falando das suas amigas E não quer mais favor comigo, não quer saber do contínio Mas se eu tivesse um carrão importado Você estaria a camada me chamando direção Mas como eu não tenho nada disso Você destrava esse amor, traga o que você me conheceu Também ame culpa pelos seus erros E eu não sei brincar pra te roubar Me conhece uma vez nessa beleza Que não passa e não quer me amarrar Você é bem-não dos amigos E deixa ficar com a bala da terra E só pra ter o teu ouvido E nada é que eu quero me dominar Por isso eu nunca me amarrar Ah, 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 ah Não é só se relax, ah, ah, ah Ah, 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 ah Não quer me amarrar Ah, 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 ah Não é só se relax, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não se amarre não, rapida Há muito tempo que eu venho de junho E de você, garocinho, tem você no momento em rio Me deletindo com as suas amigas E não tem mais poder comigo Isso é bom, né? Isso aí é bom Se eu tiver seu cartão, encostar com essa história E a minha lata me chamou de tesouro Mas como eu não tenho nada disso Eu sei descansar esse amor O que é o meu coração? Não venha me culparar os seus erros Eu não sou obrigada a te amar E foi a minha cabeça nessa cabeça Eu não posso e não quero me amarrar Não sei apenas meu amigo E deixe ficar com nada a bar Eu quero ser meu ouvido Não dá de mim, querendo me dominar Eu não quero me amarrar Não me saiba pra lá Eu não quero me amarrar Não me saiba pra lá Eu não quero me amarrar Vamos, porroseiro Segura, porrada com o meu centro Vamos sair daqui hoje só o endereço Primeiro passo no passo Eu não quero me amarrar 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 Tchau.